Este é o Viveiro Eco da Mata, localizado em Sorriso, Mato Grosso. Estamos comemorando 23 anos de atuação no ramo de produção de mudas florestais nativas e na execução de projetos de restauração ambiental. Nosso trabalho já somam mais de 5 milhões de mudas que foram plantadas em programas de recuperação de áreas degradadas, e que hoje são florestas adultas que contribuem para um ambiente recuperado e equilibrado para uma atividade sustentável. Eco da Mata. Sempre em prol da natureza.